O Crente Vence o mal e a doença Com o jejum e a oração O inimigo tenta contra ele Mas não consegue porque A sua vida é um marco de vitória Está cheio da unção e do poder O Crente é como a palmeira Balança, balança, mas não cai Vem o vento, a tempestade, cai a chuva Balança, balança, mas não cai O Crente é como a palmeira Balança, balança, mas não cai Vem o vento, a tempestade, cai a chuva Balança, balança, mas não cai Às vezes na calada da noite Quando o silêncio está agindo Só se ouve o sussurro Vem clamando pra Deus ouvir Sua oração sobe como incenso E chega ao trono de Deus Deus não aguenta O Crente é como a palmeira Balança, balança, mas não cai Vem o vento, a tempestade, cai a chuva Balança, balança, mas não cai O Crente é como a palmeira Balança, balança, mas não cai Vem o vento, a tempestade, cai a chuva Balança, balança, mas não cai O Crente é como a palmeira Balança, balança, mas não cai Vem o vento, a tempestade, cai a chuva Balança, balança, mas não cai O leite é como a palmeira Balança, balança, mas não cai Vem o vento, a tempestade, cai a chuva Balança, balança, mas não cai Vem o vento, a tempestade, cai a chuva Balança, balança, mas não cai Balança, balança, vai non cai